Vai, vai, que eu quero bem esquecer Pode namorar e gostar da verdade da minha paz Muda o telefone de cidade e vai, vai, que eu quero bem Oi, gente! O mundo vai ser fora Final do Habiturinho O seu canal Boa noite, não me esqueça e se encontra mais Esqueça e se encontra mais E faz a boquinha, essa noite vai ser naqueles que viveu Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite! 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 Não tem ninguém pra achar isso bonito, meu deus No seu lugar eu queria me molhar Sou minha, mas deveria te brinchar Mas ver o que se ela te ama Que não aproveita que ela tem sonho Ela tem todo você Não tem nada, não tem nada Respeita sua namorada Na cabeça do pé de casa Nada é de casa Viva uma busca incessante Pra achar alguém interessante Sente a cabeça do pé de casa Não tem nada, não tem nada Respeita sua namorada Na cabeça do pé de casa A cama é de casa Quer essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Sempre a via se enxergar O que vem dentro de casa Quer essa sua mente Para achar alguém interessante Não tem nada, não tem nada Eu só me pedi Com essa sua mãe Eu só me pedi Eu só me pedi Eu só me pedi Ela tem toda sua mente A cala é ligada E como a irmãaca tem que ser um ser interessante Um ser um ser importante São os coração que é implorçam A minha lenda tem que é rara Tenho nada tento mais dar uma percepada A respeitação da menuda A cala é ligada Apenas a sua busca incessante Pra achar algo bem interessante Terminaria a se enxergar Por isso ele desregalará Olha só a pessoa votar aquele bem especial Com coragem de banda média Vamos ao frente O que não é nova pista O seu canal de entretenimento Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso é de uma hora Pensar se antes de deter me chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma Na sua cabeça e falou Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Se você não quer sair Como muita história Então fala aí Minha culpa é nossa Você tem traído Você tem mentido Você tem um bosta Minha culpa é nossa Você tem traído Você tem mentido Você tem um bosta Tá, cê não quer sair Vamos ver da história Então mente aí Que a dor é nota Pensa se eu te julgo e peito Que já valeu Eu te chamo de história Ou quer me convencer Que alguém for louca Mas tu vai fazer esse valor Que ele te mudou Tá, cê não quer sair Vamos ver a história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um posta Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um posta Tá, cê não quer sair Vamos ver da história Então mente aí E a culpa é nossa Já cê não quer sair Vamos ver da história Então fala aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa É nossa Já cê não quer sair E a culpa é nossa E a culpa é nossa Mas se você tem traído, se você tem mentira, se você tem um bosta E já que você não quer sair, como muita história, então mente aí que a puta é bosta E a puta é bosta E a puta é bosta Boa noite, Vitória da Conquista Boa noite, Bahia Sejam bem-vindos ao Chão da Maiara e Maraíza Uma nota aqui no festival de Inverno da Bahia Que festa ainda, parabéns a todos os agritadores Que festa incrível, todo dia em cara Primeira vez que nós estamos fazendo esse evento Parabéns Cheguei mais cedo, é claro, que não tinha um menos é mais Quem gostou do show deve ter um menos é mais Daí joga a mão pra cima e mais várias vezes E agora chegou a nossa vez O que nós vamos aprontar aqui? Olha, Maiara Primeiramente eu quero saber Vocês já estão tomando uma? Pra nada, esse copo aqui que eu quero demais Eu tô achando Eu não sei vocês, mas eu vou tomar uma pra esquentar agora Maraíza Eu tô muito feliz que só vamos falar esse nome Quem tá tomando uma? Levanta o copo aí! Eles vieram pro show certo, Maiara Não, vira um goreio que eu quero ver então Vamos fazer o seguinte Vamos virar no 3, todo mundo? Joga a mão pra cima, não assim Vem, 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 vem No 3 1, 2, 3 Saúde! 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 Marito, índio É seu canal Entretenimento Escarpenta a vida No mundo acida Pena não virou A mão virou Vou ver pescar Vem, 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 vem Me torna a boca Se eu for a gente Mariana Mariana Se sou alérgica Por isso não vai pra não crescer A mão do chão Morando, morando Me torna a boca Amiga, sentava pervasa Tô subindo uma vez A virada no lugar Amiga, sentava pervasa Eu tô tudo, tô com o coração Não tô com o perdoe Vou adachar Amiga, sentava pervasa Tô subindo uma vez A virada no lugar Tô com o tequila Tô com o cerveja Tô com o mundo, tô com o coração Amiga, sentava pervasa Tô com o cheiro E o силado Tô com o povo, tô com o coração Amiga, sentava pervasa Segura por Driver Escarpenta a vida Tomou duas seguintes Pena com o medo Minha ombri土 Vem, 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 vem Me torna a boca O tempo Profarçado só A vida Que torna a considering Boa sorte, a sua coxa tão triste Com barras e a sua coxa Tô com coração tô com a mulher da caramba ственно humeya tô sofrendo na veja Lila Lila Não consegue você Vamos ser reta Todo mundo normal Vamos ver o que eu ia matar Mas graças e faciais Eu também falei que eu trabalhei muito Pra ter esse título de maravilha E graça do Brasil Agora eu quero ver O corpo de vocês vem e siga mais Vamos no campo da encerra Vamos fazer o brilho O festival de inverno No 3, 2, 1 e no 3, 2, 1 e no Não é muito louco No 3, 2, 1 e no Vai, 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 vai Vem, 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 vem Deixa eu ver o que você vai E vamos Isso é fantástico A gente já viu Eu não sei se você vai Vem, vem, vem Eu não sei se você vai Vem, vem, vem Já sei aonde estou, ai já É dia de chove em couro Sei lá se eu vou apertar E tá sem querer E tá sem ligar E tá muito chão Vai, 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 vai E eu peço Eu tenho voado É progredado Tenho meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só da mulher E eu peço E fico todo É progredado Tenho meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só da mulher E eu peço Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu sou Não me atende, eu sou Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu sou Quem vai ver toda a soma é a minha caída Onde levanta a parede O melhor levanta o palco É assim, ó Você já será Vou já sei aonde sou baita É dia de choqueiro Será se eu vou atentar Ficar sem brincar Ficar no ar, canjo, canjo Aí eu pego Me pergunto Me pergunto de nada Tem o meu nome Esqueço tudo Quatro pontos Só não esqueço Seu melhor Aí eu pego Me pergunto Me pergunto de nada Tem o meu nome Esqueço tudo Quatro pontos Só não esqueço Seu melhor Aí eu pego Me pergunto Me pergunto de nada Tem o meu nome Esqueço tudo Quatro pontos Só não esqueço Seu melhor Aí eu ligo Ligo, 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 ligo Na minha frente eu só Tem o meu nome Aí eu ligo, 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 ligo Ligo, ligo Na minha frente eu só Eu sei Eu sei Mas eu sei Me pergunto No, três, dois, um Lá de joão, 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 Lá de joão Sabe o que eu desejo pra vocês, Vitória da Conquista? Sabe o que eu desejo pra vocês, Vitória da Conquista? Que vocês se livrem de todos os maicicistas! Canta com a gente assim! Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro assim ó! Primeiro aqui em Itaí Não quer dizer que você é infeliz do nosso relacionamento Segundo a que sé é quando o bebê já está aí Não se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora quero falar com seu eu Que tava comigo, que tava te amo, falava de filho Brilhava o olho e a nova sentindo Que pedia que a gente era um casal bonito É sério, é sério? Não sei se eu termino Ou se eu te tento Deixa louco Já que eu não sei quem é de verdade Já que todo dia sei uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Já que eu não sei quem é de verdade Já que todo dia sei uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Dizem nada com duas suas partes Tô tendo na conta das suas fortes Eu tava te amando, falava de filho E eu vou oi, eu vou você dizer Que nem dia que a gente era um casal unido É sério, é sério Não sei se eu termino ou se eu te lembro Já que eu não sei quem ser é de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Vai ser uma expressão na verdade Se eu narcisista, se eu combate Vou terminar com todas as partes Aqui em praia que é solteira E você não põe alguém de verdade Já que eu não sei quem ser é de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Vai ser várias personalidades Se eu narcisista, se eu combate Vou terminar com todas as partes Aqui em praia que é solteira E você não põe alguém de verdade Queria, não, eu quero Queria tá no passado e eu quero Desligue as músicas do recinto, por favor Uma misturinha mais gostoso, né? Que traga a conquista Ligue a montanha do celular de vocês e coloca lá em cima pra mim assim Vem com a gente, vem com a gente Vamos fazer um céu de estrelas bem bonito essa noite Caramba, nem vejo nem esse camarote Tem, Mariana, tem gente pra tudo que eu ganho A galera do camarote também, dos camarotes A galera lá de cima, da arena tá de parabéns, hein? Que coisa linda Eu quero ouvir o corão mais alto que a gente já fez da narcisista até hoje Nós estamos finalizando esse trabalho da narcisista agora Nós vamos fazer um lançamento logo mais do imensidão E eu quero utilizar essa música aqui, Vitória da Conquista, na melhor forma possível Ligue a montanha do celular Quem não ligar, vou rogar uma praga, hein? Quem não ligar a montanha do celular vai ser corno ainda esse ano Moça, cadê meu celular? Cadê meu celular? Corre, Jesus Eu tô cansada dessa vida Moça, eu não quero nem esse ano, nem um outro ano Nem esse ano, ano passado Corre, as palavras tem poder Corre Quem não ligar a montanha do celular vai engravidar ainda esse ano É uma coisa que eu queria, mas não queria Não, não, ano que vem, ano que vem, ano que vem Quem não ligar a montanha do celular, galera lá de cima tá faltando E do camarote também ali, ó Quem ligar a montanha do celular vai ter o ano mais próspero da vida O gente joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, geral, geral Pra um lado, pro outro, pra um lado e um refrão Só que eu não sei quem cê é de verdade Pra que todo dia cê é uma pessoa Pra que você tem várias personalidades O quê? Eu não sei quem cê é de verdade O quê? Eu não sei quem cê é de verdade O quê? O quê? Amém. 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 E é do seu casamento Final 4 O seu canal O seu casamento E é do seu sorvete E é do seu Deus E joga essa aliança fora E a cerveja que não tem a manhã E que você não tem a manhã E a beleza é da noite E o recorte E é do seu casamento 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 A dor de uma estrela Se eu vou te arrasar no seu casamento Na igreja eu vou entrar no meu futebol E se o sol eu vou me dar com as minhas cores desse esvato É só sorrir que eu quero em mim é um teatro Olha o que você vai falar E joga a salinha da fana Que você vem e você ama É a minha que você está Na conta e na princesa Na alegria e na cama Vem e eu Que a alegria e na cama Na saúde e na princesa Na alegria e na cama Carreguei em nome de Deus Porra Você me faz isso só Qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Com o sábado a noite Eu já assisti Eu tô perdendo Um time ruim E um filho barato O que importa é ficar do seu lado Vai perder a vida No seu lado Muito obrigada vitória da conquista! Definir o que é identidade é complexo e vai muito além do dicionário Identidade pra nós é o conjunto de características que nos permitiu chegar até aqui Identidade pra Maiara e Marisa É nunca se acomodar Mas também é nunca deixar de se surpreender com as novas conquistas É saber que a vida é um sopro Mas há mais sempre um tempo pra dar um abraço em quem sempre nos espera É ter a plena convicção É ter a plena convicção que o legado não mora nos antes nas paradas de sucesso Mas sim nos corações de quem acredita na nossa verdade Identidade cada um tem a sua E o nosso não há marcha não nosso A CIDADE NO BRASIL 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 Amor é o que eu quero Mas eu venho em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em ser meu som, fora do pé Só você sabe como a gente vai Essa vontade é o que me tira o pai Quero você do jeito que quiser Mesmo em ser meu som, fora do pé Só você sabe como a gente vai Um minuto do seu céu e o pai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tendo que me perguntar se eu não acirmaria Eu me ligaria Uma salva de palmas para a nossa estreia da rainha Maria Medaça Eu não tinha para a nossa estreia da rainha Mas eu te amo Eu não pode me levar Euanse realmente Quando vocêelly Eu quecore Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Seu sombra este é meu antes, do mundo século dos bons amantes. E na hora que eu te venci, vai ganhar no que eu imaginei. Seu sombra este é meu antes, do mundo século dos bons amantes. Iê, 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 do mundo século dos bons amantes. Iê, 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 eê, o povo. Amém. Amém. Aplausos 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 Sentimento seu, te amo e você Leve a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, te amo e você Leve a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Não falta seu, como era antes Não falta seu, como era antes Não falta seu, como era antes Conta comigo assim, ó Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta A minha língua responde ao meu bem na mesma hora A minha língua responde ao meu bem na mesma hora E de vez em quando Sente o rei do seu E a minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, te amo e você Leve a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Tu não falta seu, como era antes Tu não falta seu, como era antes Tu não falta seu, como era antes Se eu não me deixo Vamos voltar? Espera aí, Marcelão. Você está aguentando o peso? É que você está segurando a Maraíza, a Maraíza, a Maraíza, a Maraíza. Você senta aqui nas costas, rapaz? Eu vou cantar uma música agora. Eu não sei se eu sei cantar, mas eu vou tentar. É o Breno! É o Breno! É o Breno do Amarito Neném. Você tem especialidade! Perdita! Deus tá confronto pra envergamento o dia Deus abençoe nós e a nossa poderinha Hoje eu devo aceitar a cama, tomei meu café E vejo assim dançar Tudo isso eu te graço, irmão As coisas doas são de graça, irmão A vida é do pro ar Não precisa de muito pra gente ser feliz Só preciso de dinheiro pra comprar o ne O leite da criança e o bonde da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu só preciso de dinheiro pra comprar o ne O leite das crianças e o ódio da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só festa, só festa, só festa Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 Amém, meu amor, não dá pra ficar da família Eu já tô rondo pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós Pra nossa poderia Hoje eu bebi a vida da cama Tomei meu café Deu um beijo na criança Comprei pra mulher Tudo isso foi de graça em vão As coisas doas são de graça O uva não precisa de muito pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra montar o pé Mulher de na criança e o olho na mulher Deu um beijo na sopher, sopher, sopher Deu um beijo na sopher, sopher Deu um beijo na sopher, sopher Eu só preciso de um dinheiro Eu sou pra mulher Mulher de na criança e o olho na mulher Mulher de na sopher, sopher, sopher Mulher de na sopher, sopher, sopher Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o resto do mer Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o resto do mer O que? O resto é o resto do mer É o grano! Obrigada, gente! Tem paz, o terror, o chão, o chão, o chão, o chão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Calma aí que a Mara está su... Tu vai bagunçar o show, tá vendo? E nós estamos ao vivo aí na TV, né? Que vergonha, sapato, vocês cortam, tá? Eu não vou embora Cortam? Nem ao vivo não, né? É... Não, então ao vivo não corta, né? Desculpa Vamos ao vivo mesmo Ao vivo não corta Ai, meu Deus É isso aí Sai do chão, vai! Cadê a animação, né? Ei! Ei! A sua vem vem hoje Canal Norte do Índio O seu canal Entretenimento Olha essa bolita para o mundo O Chifre chega E ela O Tua e da água Dá pra aquele dia que eu pedi pra você Vem embora Pra casar o seu amigo Se você não for Eu fiquei sozinha Glória só pra você Você tem frente, vem, se for Eu não sei cozinhar Mas você não veio Você só quer morrer Eu fiquei só na pergadeira pra desaparecer Eu fiquei até algumas horas E nada de você Você queria Até o chefe Trazinho 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 Você queria Ser sucesso Aí seu nome na boca Trazinho 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 Você queria Ser sucesso Aí seu nome na boca Eu não queria Te aparecer Desde o céu Trazinho 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 Que eu nem sei fazer Eu nem sei fazer Mas você não veio Você só quer morrer Eu só não entenderam pra desaparecer Eu fiquei até algumas horas E é nada de você Você queria Trazinho 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 Você queria ser sucesso E se eu não me dá votar Traí, traí, sim Traí, traí, sim Você queria ser sucesso E não, traí, se eu não me dá votar Traí, traí, sim Me trairia de novo Você queria ser sucesso E não, traí, se eu não me dá votar Traí, traí, sim Me trairia de novo E se eu não me dá votar Traí, traí, sim Me trairia de novo É sucesso, Maria Quem tá gostando, joga a mão pra cima e faz palco Chegou a sua união Você me pergunta por que sou assim Com os olhos chorando Você Coração que encheve é o meu Todo esse tempo Sem vencer Eu não vou mais querer poder Vou voltar tudo pra você Quando eu quero? E se eu não me dá votar E se eu não me dá slavery jedi ta faz mais um Mas eu faço de則ra Nós decidi que assim não dá E é um direito de alucar Me derrubar, por favor Paixão é só desceção Confiei só no meu coração E perde o pé na minha alma Em caixão é só desceção Porque musica é todo Ai, stas, soleje e fite a soledão Que acorregam os dois, três, um dia, um dia, um dia, um dia Coração bandido é meu Viva e caí no rosto Coração engenharia o meu Todo esse tempo sem me rever Eu não vou a gente compreender Vou passar a noite pra você Toda que vem, eu vou pra voltar Dizer que já gosto mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de se jogar Mas decidi que eu sinalar Que é contigo pelo lugar E pelo amor Por favor Raxão é só de exceção Não fiquei só no meu coração Que vem de um vento O seu canal de entretenimento Quando eu digo que tem jeito de te amar É legal que eu te amo Quando eu digo que não quero mais ouro você É que eu te quero Eu tenho medo de te amar no coração Confessar que eu estou em sua mão Mas não posso imaginar o que vai ser fim Se eu te ver Eu tenho medo de te amar no coração Eu tenho medo de te amar no coração Eu tenho medo de te amar no coração Mas não posso imaginar o que vai ser fim Eu preciso aceitar o que vai ser fim Eu preciso aceitar o que vai ser fim Eu tenho medo de te amar no coração Eu tenho medo de te amar no coração Mas não posso imaginar o que vai ser fim Chega de mentira, de verdade os meus desejos Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser Não quero querer, quero de você Diz que se é verdade, que nem salva de ti E ainda você pensa hoje, diz que é verdade, que nem salva de ti E ainda você quer viver Pra mim Caminhei sozinho Pela rua Batei com as estrelas e com a lua Deitei no barco da praça Pensando te esquecer Adoreci e sonhei com você Conta aí pra ele, senhora Maiara, na verdade, não é uma mulher É uma camionete sempre dita O compositor dessa música Tinha me pedido de deixar a camionete no bem da rua E o policial queria levar a camionete nele embora Aí ele falou Seu pata eu não sou pagador Eu não sou o delinquente Sou um caga carente Eu vou te abraçar Estão um caga carente no bem da rua Estão um caga carente no bem da rua Seu pata eu não sou o delinquente no bem da rua Vou roubar nunca pra te ver Você Eu não vou negar Eu não vou negar Se você tiver saudade Você traz felicidade Você Eu não vou negar Nem eu Eu não vou negar Você Meu doce mel Meu pedacinho de céu Você Eu não vou negar Você Minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Bem consequente Um caso complicado Diz Que Meu amor Que É o Que Faz eu Pensar Em você Esquecer De mim Que Faz eu Esquecer Que A vida É Deita pra Ser Meu amor Que Veio Como Tiro Certo Do meu Coração Que Deu Com a Passe Forte Da minha Paixão E Deu Que Deu Que A vida É Cada Sem Vocês Seguidora Paco Que Feliz Esquivar o seu cabelo e o novo camarote A boca mais linda virá de um nome Falei, e aí? Afim de beijar Mais doida que eu encontro Só se não adorar Vou de mim morar E a cidade agora Com a natureza se me viu Leva a sede! Esquivar o seu cabelo e o novo camarote Se a voz do seu bebê Falei, e aí? Eu tô lindando Meia dois, meia dois no chão Oh, saudade Da ordem a de mulher Esquivar o seu bebê Falei, e aí? Eu tô lindando Meia dois, meia dois no chão Eu tô lindando Meia dois, meia dois no chão Vou saudar Da morena de Goiânia Respeita a morena de Goiânia A morena de Goiânia Que não cansa nem morrer Que não for pra não trabalhar A gente tem mais Que não cansa nem morrer Que não cansa nem morrer Que não cansa nem morrer Dois, meia dois no chão Que não cansa nem morrer A morena de Goiânia E aí? A morena de Goiânia A morena de Goiânia A gente vai me fazer aqui Esse aqui A gente vai agradecer que é um festival aqui em Brasileira É um festival de show É de show É de show Não vê que são pessoas Não vê que são pessoas Não vê não ser mais É de show É de show Estou l certa na mesa Confese que eu掛cai na cadeira Que esse braçom me ajude Se eu me der a verdade A gente vai me der a verdade Já viu o medito e se escreve Aumentou o homem para querer A cerveza Sabe que eu sou viciada Me der por tocar do que tomo A dar um prazo A ter ser a música Nem acabou Eu tô tentando entrar com a gente fazendo amor Se não vai na mão, não vai querer e não tá tocando Se fosse ligação, nós vamos te encontrar Você tem o quê? Eu tô tentando entrar com a gente, eu tô tentando subir Eu tô tentando entrar com a gente, eu tô tentando entrar Desse jeito você me desvando Cada doce cai na conta e os dez por cento de irmã E a sombra poder é esse que a sabota me faz sofrer Meu coração não erra, desse jeito você me desvando Cada doce cai na conta e os dez por cento de irmã Meu coração e os dez por cento de irmã Que vai me ajudar Até o cenário o mundo se encarar e acabou Já tô tentando entrar com a gente fazendo amor Quando o céu vai na mão, mas ele não tá sulf wet Se fosse ligação, não vai trabalhar É uma espécie interrocrativa É umélior que vai ter ouvido Que a samba da rima vai sofrer o coração Desse tempo Canta a música e não conta A samba da mulher e a fé O que for a mulher e a nariz O que for a sua filha 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 Ai que delícia cantar pra vocês Vocês não gostam de mais A gente é a Maria A gente é a Maria A gente é a Maria na palpita Vocês estão passando Deveria essa galera Eita porra de mais Muito demais Obrigada Obrigada Maria Que coisa mais gostava Que coisa mais gostava Ai que trem bom Eu vou cantar pra vocês Cantar papaião é bom demais Energia vai em cima Olha a vibração Olha a vibração Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Onde muda a gente olhar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Tensar-se antes de ter feito O que chamar de erro O que chamou de escolha O que é que comecei que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E que se vou Esse é o que chamou de escolha O que chamou de escolha O que chamou de escolha E você não quer sair E a porra é nossa E a porra é nossa E a porra é nossa E a porra é nossa